gente voltei eu não tô entendendo bugou a live sei lá mas agora eu acho que eu resolvi o problema espero que tenha resolvido meu deus moleque o que que foi iniciou de novo não sei lá que que aconteceu e a live caiu já parece duas três vezes tipo assim não no best tá tudo certo é mas que que será que tem alguma coisa no porque tipo assim amigo só o seu vová que tá desse jeito e tem que ver a configuração como que tá não fala ai amiga eu acho que a live caiu porque eu tava ouvindo a música nova danita meu deus foi exatamente isso pior que as músicas dela agora tá começando a derrubar viu faz o caso que agora da nova gravadora gata então ficou com ele tô entrando só que o adrão tá dormindo daí como que você vai trabalhar não tinha que é ele que tinha que te contratar ele falou que me contratou é você pode tentar trabalhar para ver agora você pode ir cobrar agora que antes eu não dava para cobrar mas agora é mil reais o tratamento e a música é essa e aí vamos começar nessa a chula grupo firme de me lo vueto nem louvato é latina não né não e não e não pelo amor de deus que ficou e a minha cidade tá parada que você tiver ouvindo mais ou menos vai ter terremoto daqui dois minutos ah não ah quando eu entro ah que tacanagem peraí já volto aham aham ahi ah aqui ah 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 ali ah 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 Aham, sou eu mesmo. Ah, eu tenho que abrir este, ai meu Deus do céu, é por causa da coisa né, essas coisas são complicadas. Mulher? Alô? Agora eu tô te ouvindo, tava toda travada. Oxe. Então, se tiver desse jeito, daí eu acho que eu nem vou continuar na cidade, daí tipo assim eu só vou entrar lá quando tiver o show. Porque só tem cinquenta pessoas. Você acha pouco? Tá me ouvindo? Eu, ai amigo, sei lá, tem uma cidade que se chama Kylie, que eu já fui fazer show que é pouco, mas... É pouco... Cara... Mulher? A internet da Diana Melo hoje tá terrível, ou é a minha? Não é não? Mulher? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Tá vendo? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Ai que música boa Lone is o que? Lone is the mill Muse Sozinha é um mousse Lone is the mill 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 Será que eu pensei que tá morrendo? Ah não Bugou essa porra Pelo amor de Deus, nossa Eu acho que é o meu PC que tá morrendo A gente já volta Eu vou lá, vou deixar esse aqui entrando Vou ficar... Vai lá Amigo, acho que tu que tá com problema Ah, deve ser Eu saí do Discord, fechei tudo E sobre? Que eu fique sem já Ó Ah, que você já ficou, né Não, mano Ai Eu tenho que comprar um PC novo, né Mas sobre, não tenho dinheiro Ainda Um dia vem aí Um dia vem aí E aí Ja Vem quem Estou Vem 듯ia Vem Geme Que Vem Vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto